Oi gente, gente, eu vou fazer essa mão aqui, essa mão, ó. Deixa eu colar aqui essa lixa, vamos ver se colou, né? Eu não lixo minha unha direto, tá? É só bem raro mesmo quando eu lixo. Eu não gosto de lixar muito, não. Essa unha é bem torta, ó, é torta pra cá, então tem que olhar bem pra saber qual é o lado que tá mais certinho aqui. Eu não gosto de lixar muito. Eu não gosto de lixar muito. Eu não gosto de lixar muito. Ó, já tá bem retinha, não diminui o tamanho, eu quero mesmo é só deixar ela quadrada, mais quadradinha. Ó, já tá bem retinha. Do outro vídeo não ficou muito bem, né, na filmagem. Eu achei. Do outro vídeo não ficou muito bem, né, na filmagem. Nessa parte eu venho com a lixa mais grossa pra ela dar o formato na linha. Mas toma cuidado pra não diminuir muito, porque eu não quero diminuir. Aí eu venho com a filha, vou tirando as rebarbinhas. Gente, dá sugestão de vídeos aí, pra mim, pra gravar vídeos. Tá bem retinha. Eu não tô deixando, tipo, minha unha aqui, eu não tô deixando a unha igual, porque essa unha aqui era menor das outras. Então, eu não tô deixando igual, eu quero mesmo assim, então... Aqui, né, gente, a gente cresce. Amém. 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 Agora essa daqui, ó, tá pegando bem aqui, ó, no cantinho, então eu vou vim com a mecha grossa. Parte grossa, né? Agora eu vim com a fina. 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 Eu vim com a fina. Agora eu vim com a fina. Eu vim com a fina. Eu vim com a fina.